A gente vai falar sobre o julgamento do caso da estudante Janaína. Houve aí a pena, foi concluído o julgamento, ele teve uma pena de mais de 18 anos e está uma polêmica, viu Renato? Um lado acha que a pena foi pequena, o outro acha que a pena foi muito grande e a gente vai ver como é que ficou com o Felipe Reis. Após 20 horas de julgamento no Tribunal Popular do Júri, o mestrando em matemática Tiago Maílson Barbosa, acusado de assassinar a estudante de comunicação social Janaína Bezerra da Silva, ele foi condenado a 18 anos e 6 meses de prisão por 4 crimes, estupro, assassinato, vilipêndio de cadáver e fraude, processual. A família da vítima e a defesa consideraram a pena branda, esperavam mais do poder judiciário. Não entrou a qualificadora de feminicídio. Tiago Maílson já está no sistema prisional, o julgamento foi adiado duas vezes e aconteceu na última sexta-feira. Com as imagens de Ayrton Carlos, Felipe Reis para o jornalismo da Rede Meio Norte. Olha aí Renato, e a gente comentava aqui antes que estava tendo uma polêmica, né? O advogado de defesa do acusado, do Tiago, acha que a pena foi muito alta, que pode ser reduzida, inclusive vai entrar com recurso para isso. Já a família da vítima, da Janaína, acha que a pena foi muito leve, inclusive não foi tipificado o caso de feminicídio e também vai entrar com um pedido aí para revisão dessa pena. Que confusão, hein Renato? Eu fico imaginando o que se passa na cabeça de todos os profissionais da segurança pública, né? Que trabalham exaustivamente para fazer um inquérito robusto, apresentar isso à justiça, apresentar ao Ministério Público, o Ministério Público também, no seu viés acusatório, de ali como fiscal da lei, cobrar ao máximo o rigor dela e se deparar com uma situação como essa. É difícil, não é brincadeira, viu? A delegada já está pronta para conversar conosco, a delegada Natália Figueiredo? Vamos conversar então, delegado? Delegado, delegado... Só não estou conseguindo ouvir. Está conseguindo ouvir, doutora? Eu não estou conseguindo ouvir. Vai já ouvir, doutora. Até chamei o Renato aqui de delegado. Renato, nós vamos conversar agora com a delegada Natália Figueiredo, falar um pouco mais sobre esse assunto, já que o Tribunal do Júri condenou a uma pena, mas está tendo aí uma polêmica em relação a isso. Vamos ouvir qual é a avaliação dela. Está conseguindo nos ouvir, doutora? Bom dia. Sim, bom dia. Pronto. Bom dia, Eli. Bom dia, Renato. Bom dia, doutora. Eu queria que a senhora começasse avaliando para a gente, doutora Natália, a questão do prazo, por exemplo. Foi um julgamento que, se a gente for analisar friamente, até celere, né? Ou eu estou enganada? Eli, eu te confesso que, com relação, eu não tenho experiência em júri, né? A minha carreira profissional realmente foi durante todo esse período como policial civil. Então, na perseguição penal, eu atuo na parte do inquérito policial. Eu não domino a questão da fase processual. Comparado a alguns júris, realmente, teve um tempo bem mais reduzido do que se costuma ter, tendo em vista até mesmo a complexidade do caso. Nós tínhamos várias questões que foram trazidas, tanto no bojo do inquérito, como no bojo do processo. E o resultado me causou, não somente a mim, mas eu acho que pela população como um todo, me causou muita surpresa. Doutora, eu queria aqui trazer alguns pontos para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para quem conhece a justiça de maneira empírica. É importante a gente frisar que, como a senhora bem colocou há pouco, a maioria dos juristas ali colocavam que este rapaz teria uma condenação em torno de 70 anos. Existe essa expectativa. Pelo somatório da quantidade de crimes. Essa condenação foi dada de 18 anos, foi retirada a qualificadora do feminicídio. E assim, doutor, um caso que vem chamando a atenção para a gente, é que não houve a transmissão da audiência, a população não pôde acompanhar, e a família não pôde se fazer presente dentro também do julgamento. Eu queria que a senhora explicasse um pouco como é que a justiça chega a esse ponto de desqualificar a questão do feminicídio e também essas medidas de não tornar público o julgamento. Olha, eu até concordo pela questão de que nós estávamos tratando, inclusive, de uma vítima que foi vítima de uma violência sexual. Nós tínhamos, inclusive, foram coisas produzidas durante a fase bem-quieta, em que foi feita a extração do celular do Tiago, que tinha justamente a vítima em uma situação de violência sexual. Então, como é que você vai transmitir uma coisa ao público em que você está expondo, inclusive, a intimidade da vítima? Então, realmente, eu concordo com a questão de não ter havido uma divulgação, de ter havido, de fato, uma redução das pessoas que fariam parte, que estariam presentes no momento do julgamento, porque, antes de tudo, nós tínhamos que ter a preocupação da preservação da intimidade da vítima e também dos convidados. Então, eu realmente concordo com a postura que foi tomada e eu acho que foi a mais prudente no fato. Eu sei que a população, às vezes, tem a preocupação de ter acesso, até porque foi um caso que teve uma repercussão não somente nacional, inclusive, matérias internacionais foram veiculadas no momento, mas ali estavam se tratando de um julgamento e que, de fato, diante de tudo que foi produzido, havia, sim, a necessidade de reduzir quem teria acesso, justamente devido ao conteúdo do que foi produzido durante o inquérito. E em quesito da desqualificação do feminicídio, doutora? Eu, na verdade, Renata, eu ainda, como eu falei, uma frase que eu tenho bastido muito é a questão da surpresa. Tudo que foi produzido no inquérito e também na fase... Há um homicídio culposo. O Tiago, ele não foi imprudente, não houve imprudência dele, ele... A vida da vítima era indiferente para ele. À época, eu até cheguei a relatar algumas coisas que foram extraídas do aparelho celular dele. da própria mãe ser ensanguentada como uma espécie de... Estava se vangloriando da violência sexual brutal que ele realizou em relação à vítima. Então, como é que você disse que a vida da vítima era indiferente para ele? A gente está com um pouco de instabilidade na sua internet, mas deu para entender o seu raciocínio, onde a vítima ali não tinha valor algum como vida, como um ser humano para o Tiago. Esse ponto é importante ali, porque, veja só, quando a gente fala da condenação, a gente sabe que existe um limite de tempo que a pessoa permaneça na cadeia, mas o que mais tem assustado as pessoas é que o crime de feminicídio é um crime tipificado há pouco tempo no Brasil, mas, ao que parece, doutora, é que as pessoas não têm aquele medo de cometer pela sensação de impunidade. Há já visto o exemplo aqui do Pablo Campos, que foi condenado a feminicídio por... Veja só, ele foi condenado por feminicídio em tentativa de feminicídio. A soma das penas foram 22 anos, ele cumpriu 3 anos de pena, de reclusão, e agora está respondendo em liberdade, apenas com a medida cautelar diversa de utilizar a tornozeleira eletrônica. Eu fico a me perguntar, doutora, como é para o agente público, para a senhora como delegada, para o policial, para o Ministério Público, enfrentar situações como essa? Porque, queira sim, queira não, a população tem aquele crédito e a cobrança na polícia. Entendo, assim, eu entendo o seu pensamento, inclusive em relação ao descontentamento que isso causa na população. Eu não quero entrar no mérito da questão da justiça, eu acho que cada um atua na sua área, o Poder Judiciário tem a atribuição dele em relação ao julgamento e da dosimetria da pena. Nós, da polícia, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, nós vamos continuar investigando da mesma forma, vamos realizar nosso trabalho com o zego da mesma forma. Eu até tenho enfatizado bem ali, e Renato, que esse resultado do julgamento, que veio do... Porque eu vi a questão da própria assistência da acusação também me posicionou no sentido de recorrer através da apelação, mas, de todo modo, eu não gostaria... ...concerne a denúncia de violência doméstica e familiar. Não esmureço, continue denunciando. Ano passado, a cada seis horas, uma mulher é vítima de feminismo, foi vítima de feminismo. Gente, esse combate, essa luta contra a violência doméstica e familiar tem que continuar. Não permitam que esse resultado, que eu espero, sinceramente, que não é em relação à denúncia. A gente fica lamentando também, doutora Natália, por conta do número de crimes que ele foi acusado. Ontem a gente fazia essa avaliação aqui, eu e Renato, claro que nós não somos da área, a gente não entende desse assunto, é uma avaliação de leigo mesmo, que, se eu não me engano, foram cinco crimes diferentes. É, homicídio qualificado, vilipendio de cadáver, e mais uns quatro. O que aconteceu? Pois não. Por que a pena foi reduzida? Foi mantida a questão do vilipendio de cadáver, que foi o ato de necrofilia, e isso, o laudo cadavérico, quanto a prova técnica não se rebate, o laudo cadavérico, ele deixou bem claro que houve violência sexual com a vítima sem vida. Isso veio através de uma excelente perícia criminal que foi realizada, e foi constatado que ele tentou esconder provas. O estupro, que veio através do laudo cadavérico, também, só que você coloca como um homicídio culposo, saíram as qualificadoras do homicídio doloso, que nós tínhamos colocado em sede de relatório final, e mantido pelo Ministério Público, tanto saíram o feminicídio, como a qualificadora do meio cruel. Então, foi por isso que a pena ficou bem aquém do que esperávamos, porque saiu o homicídio doloso, e algo que ficou muito claro durante o inquérito policial, e foi para o homicídio culposo, que a pena é bem mais abaixo do que o homicídio doloso. Ah, Renato, olha aí. Doutora, um outro questionamento, é óbvio que a gente não tem aqui nenhuma vontade ou ideia de colocar qualquer conflito entre os poderes. A ideia é, a senhora, enquanto profissional da segurança pública, o que a senhora sugere que o Congresso Nacional possa fazer para que esse criminoso que comete feminicídio, ele possa sim pagar por muito mais tempo esse crime na cadeia? Olha, a situação em específico, ela foi para o júri popular. Então, no júri popular, não necessariamente serão pessoas que têm conhecimento jurídico. E o júri popular, ele é previsto na Constituição Federal. Então, isso é um movimento ainda muito mais complicado, porque é isso que foi estabelecido na nossa Constituição. Não estou falando que está no Código de Processo Penal, que está no Código Penal, está na Constituição Federal. Quando fala a questão do poder judiciário, até a questão que o juiz, ele fez a dosimetria de uma pena de crimes que foram colocados pelo júri. Então, eu gosto muito de bater, às vezes, ficam questionando, ah, o poder judiciário, ele apenas fez uma dosimetria de pena baseada naquilo que o júri decidiu. E até que se mude a Constituição, o veredito do júri é soberano. É partido de apelação, mas é algo muito mais complicado de se reverter do que um outro tipo de condenação que não seja condenação em crime doloso, aliás, em crime contra a vida. Então, são muitas coisas que têm que ser modificadas, inclusive em sede de Constituição Federal, o que é muito, muito mais complicado quando a gente compara com outras leis, leis complementares ou leis ordinárias. Inclusive, isso é uma discussão que foi levantada no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Dias Toffoli. Ele falou justamente da capacidade do júri em julgar. E sim, os profissionais, que são os magistrados, terem essa... Até a velocidade ali. Você imagina a dificuldade... A gente tem caso aqui de feminicídio, doutora, que há mais de cinco anos ocorreu o crime e ainda não foi julgado no tribunal do júri. Então, isso faz com que gere morosidade também. A gente lamenta profundamente que tenha que mais famílias passar por esse tipo de situação. A gente imagina, como mãe, o sentimento da mãe da Janaína de a filha ter passado por tudo aquilo, ter perdido a filha. Nunca mais ela vai ver, vai dar um abraço, um beijo. E perdeu a filha de uma maneira tão cruel que eu não desejo uma perda dessa para nenhum ser humano porque é inesquecível. Você não consegue... Eu acredito que você não consiga se recuperar do trauma, né? Perder um ente querido já é doloroso. Perder dessa maneira é uma coisa que eu não sei nem nominar como mãe. O que a gente diria nesse caso? Não tem nem o que dizer. A verdade é que você não aceitaria. Jamais, jamais. A delegada tem que olhar as coisas à luz do direito, o magistrado tem que olhar as coisas à luz do direito, mas o pai e a mãe não aceitam isso, não. Não aceitam isso nunca. É o questionamento que eu faço aos deputados, aos senadores desse país. Porque quando... Me permita, doutora. Quando essa jovem foi executada, brutalmente e violentada, vários deputados políticos foram à rede social prestar condolências e cobrar da polícia a apuração do caso. Mas agora que foi dada a pena ao criminoso, nenhum deles levanta a voz ou mostra o rosto para falar sobre a impunidade que soubera esse país, né? Não, ele simplesmente deve pensar. Pronto, foi julgado. Já tem a pena aí. Lave minhas mãos. Obrigado, doutora. Você que tem muito trabalho ainda aí no DHPP, né? Não, eu estou falando com vocês e o pessoal ligando aqui. Meu Deus do céu. A gente imagina, viu? A gente imagina, doutora. E por isso mesmo, a gente agradece aí sua gentileza em... Mesmo com essa agenda tão apertada, reservar um tempinho para falar aqui com a gente, com os nossos telespectadores, que afinal a gente tem que dar uma satisfação, né? Do trabalho que é feito. As pessoas cobram da gente, aí a gente cobra deles e a delegada está aí dando o retorno. Muitíssimo obrigada. Um ótimo dia aí para a senhora e bom trabalho. Obrigado, doutora. Parabéns pelo trabalho. Imagina. Bom dia, Lívia. Bom dia, Renato. É duro, hein, Lívia? É difícil, viu, Renato? Muito difícil. Principalmente quando se tem três adiamentos, né? Aí você fica naquela expectativa. A cada adiamento foram dois. O terceiro é que houve o julgamento. A Letícia está me lembrando aqui. Quando tem esses adiamentos, aí você fica naquela expectativa. Agora vai e vai se fazer justiça e vai ter uma condenação. E aí você chega na hora e é frustrado por uma condenação desse tamanzinho, né? que a gente sabe, né, Renato? Que ele não vai cumprir. Ainda tem gente que abre a boca para dizer que a pena foi justa. Meu Deus do céu. É porque não foi a filha dele. Vamos para o intervalo?